Nesta palestra no auditório da Faculdade Materdei, o engenheiro civil Paulo Guimarães, presidente nacional da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAs e dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia do Paraná, explicou o papel da entidade, os benefícios que traz aos profissionais ligados ao CREA e garantiu parceria financeira para Invento 2019. Estaremos apoiando com recursos, porque vale a pena, são futuros profissionais, nós investimos fortalecendo a questão da inovação, do empreendedorismo, tudo que tem a ver com o parque tecnológico. Ainda não foram definidos os valores, mas para os organizadores da Feira do Setor de Tecnologia e Inovação de Pato Branco, que será realizada de 8 a 13 de novembro no Parque de Exposições, a parceria com a Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAs vai engrandecer ainda mais a Invento. Dá ainda mais força e como tem toda essa relação de competições, de ações voltadas às engenharias como um todo, nós ficamos muito satisfeitos de ter essa aceitação, de ter essa receptividade com o projeto e deles estarem fazendo parte a partir da edição desse ano.